Lucão, sai jogando Lucão agora, buscou jogada do Câmara, tá com Osvaldo, vai na velocidade, escapa na marcação do Claudinei, abriu lateral esquerda pra Reinaldo, Reinaldo toca por dentro, solta pra Maicon, nas costas do Claudinei, enfiado ali, bora é boa pra Osvaldo, lá vem tricolor, Osvaldo domina, carregou, vai pra Liga de fundo, vira ponta, ganhota, prepara com a perna de reta, agora faz a finta, levantou no capricho pra Luiz Fabiano e no gol! 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 São Paulo! São Paulo! A torcida está de branco e a rosa, o povo traz aí no gol! 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 Luiz Fabiano, explode a torcida tricolor no estádio do Monambi, jogado os 10 minutos deste primeiro tempo, linda jogada do tricolor pela ponta esquerda, Osvaldo nas costas do Claudinei, dominou, conseguiu espaço, agora cortou, inconsciente fez o levantamento no segundo pau, já dentro da pequenada e o goleiro Giovani não saiu, Luiz Fabiano subiu, subiu, fabuloso lá no alto, teve tempo, teve tempo de se posicionar com absoluta tranquilidade, toca de cabeça no alto e na perda, pelo goleiro Giovani aggou tricolor no estádio do Monambi, Luiz Fabiano, camisa número 9, Creal, 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 Creal,μelis, tricolor, São Paulo abre o placar aqui no estádio do Monambi, Luiz Fabiano para fazer a galera são paulina muito mais feliz aqui no sistema de Bombeiro e Toledo, São Paulo na frente, pode chorar, goleirão Giovani Sai jogando o time do São Paulo Bola recuada para Lucão Lucão para Rogério Senna Aperta Diego Tadelli Está com fôlego Está com gás o Tadelli Olha só o aperto do Atlético Deu certo O Dátolo faz a finta Escapou da marcação do Lucão Meteu para o lado direito O Galo chega com perigo Guilherme Guilherme pela ponta Faz a abertura Olha o cruzamento na boca O gol vai pintar no empate A batida GOOOOOOOL O Atlético Neto Berola empata o jogo Na marca de trinta e três minutos Praticamente no primeiro toque da bola Na jogada do Atlético Bem concatenado O Atlético crescia No segundo tempo Pintou o cruzamento O Guilherme meteu pela ponta direita E aí O Neto Berola cruzou na segunda trave O gol foi do Josué, né? Josué Josué que acabou empatando o jogo Na entrada da pequenária Saiu para o abraço Josué empata no estádio da Morumbi É uns trinta e três de jogo No segundo tempo Estava se desenhando Este empate do Atlético Que vinha melhor O Marcelo Becker Já avisada Josué marca Josué marca Josué marca Camisa número 28 Josué Para fazer o torcedor do Galo Muito mais feliz Aqui no estádio do Morumbi Está empatado o jogo Pode chorar goleirão Rogério Zeni O torcedor do Morumbi Pabon 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 para a bola Vamos ver essa falta Que o São Paulo tem Pabon Atenção 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 Barreira formada na meia Lula grande área Pé de cinco homens O goleiro Giovanni Pabon para a bola Pé direito Giovanni falhou Pabon 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 A torcida está de bravo e a base O grupo traz a emoção Pabon 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 É hora que a alegria Disposta em coração 44 minutos de jogo Numa falha Num frangasso do goleiro Giovanni Pabon De pé na direita fez a cobrança de falta Ela veio por baixo da barreira Teve vizinho Ela veio quicando, 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 quicando O goleiro Giovanni tentou encaixar Falhou 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 Giovanni Um píruzaz com cara de bundão Na pequena área Giovanni Gol do São Paulo aqui no Morumbi, Pabon 44 de jogo no segundo tempo, Pabon, Creu, Creu neles, Creu, Creu neles, Creu, Creu neles, Pabon Creu neles, Tricolor Pabon segundo gol do São Paulo aqui no estádio do Morumbi Pabon, camisa número 22 pra fazer a torcida Tricolor muito mais feliz São Paulo na frente aos 44 no segundo tempo, Pabon se aproveita da falha do goleiro Giovani vai pro abraço, pode chorar, mas pode chorar mesmo agora Giovani